Fala o que vai fazer aí Vem ó, vem ó Filme e fotografe, filme e fotografe, momentos que não voltam nunca mais Filme e fotografe, filme e fotografe, filme e fotografe, momentos que não voltam nunca mais Vai pra cá, vai pra cá Vai pra cá Vai pra lá Filme e fotografe, momentos que não voltam nunca mais Tempo passa Filme e fotografe, filme e fotografe, momentos que não voltam nunca mais Filme e fotografe, momentos que não voltam nunca mais Filme e fotografe, momentos que não voltam nunca mais Filme e fotografe, momentos que foram milhões de todo